Ok, então vamos iniciar a nossa sessão do sétimo dia, aí vou passar a palavra para o Camilo para iniciar aqui com a sessão. Obrigada. Bom dia a todos. Aqui é Camilo Pona. Vou dar início à sessão de hoje, e hoje estaremos a ver os painéis de dados, os comumente chamados também de dashboards. Provavelmente esse seja o termo mais conhecido quando se trata de painéis de visualização de dados. Estaremos a ver aqui os dashboards. Então, eu já estou aí a projetar essa é a minha apresentação, então vamos ver agora a introdução de objetivos já realizados para esta sessão. Nós estaremos a descrever como navegar o dashboard no painel, como criar um dashboard, como criar, como apagar, como partilhar, como incluir... Como incluir os diferentes objetos ou items, nesse caso, tabela, gráficos e mapas. Como podemos fazer o filtro de dados, né? O filtro de dados. E devemos ver também um pouco daquilo que é a prática que recomenda-se adotar na concepção de nossos relatórios, nesse caso, os gráficos e objetos, em termos de período, em termos de unidade organizacional. Bem, com um painel de dados, nós podemos facilmente visualizar aquilo que são os nossos relatórios. Permito-nos fazer uma monitoria dos nossos indicadores de forma rotineira, não é? Porque temos um painel que, logo de início, já nos permite visualizar aquilo que é a situação do país ou de uma região, dependendo do objetivo do painel que tiver sido concebido. Então, nós fazemos essa monitoria periódica, não é? Então, nesse caso, estaríamos a falar de estabelecimento de rotinas para verificar regularmente os principais aspectos de indicadores que possam ser chave para os programas e, consequentemente, para os tomadores de decisão, não é? Agora, esta aqui é a visão geral de um dashboard. Acredito que já tenhamos visto dashboards ou painéis, não é? Quando me refiro a painéis ou dashboards, refiro-me ao mesmo aplicativo, não é? Então, este aqui é um dashboard, aquele que sempre que todos já tenhamos visto um dashboard aqui no TKS2, porque sempre que entramos no sistema, a primeira página que nos é apresentada é o dashboard. Então, dizer que o dashboard é algo que pode ser tanto privado, assim como pode ser público. Não é? Dependendo daquilo que é o objetivo, o dashboard pode ser um dos todos, não é? Tivemos de ver aqui também um pouco sobre a questão de partilha destes mesmos dashboards, ok? Bem, o dashboard é composto por um título, uma descrição e os itens que lá existem. Os itens podem ser de diferentes tipos, podem ser tabelas, relatórios, podem ser tabelas, podem ser gráficos, podem ser recursos. Os recursos podem variar desde imagens até documentos textuais ou até mesmo links que direcionem para sites externos, não é? Podem ser, podem ser dessa natureza. Por exemplo, temos um manual que queremos partilhar com um certo grupo de pessoas ou até mesmo com um público no geral do TKS2. Então, nós podemos criar um DKS2 no espaço onde colocamos lá o link que nos dá acesso a qualquer que seja o site. Até mesmo podemos criar links já, links rápidos para aceder, por exemplo, a um favorito numa das ferramentas. pode ser de relatório, pode ser de relatório, pode ser uma das ferramentas de relatório. Então, temos essa flexibilidade com o DKS2 no que diz respeito aos recursos, não é? Temos também a possibilidade de adicionar caixas de texto que nos permitem dar qualquer que seja descrição, em termos que diz respeito aos indicadores que estamos ali, que compõem o nosso dashboard, ou até mesmo podem ser mensagens que são recebidas a nível do DKS2. O DKS2 tem um recurso de mensagens que pode ser feita com os outros utilizadores, mensagens de qualquer natureza, podem ser partilhadas aqui dentro do próprio sistema. Então, nós temos a possibilidade de colocar no dashboard uma caixa que nos permite visualizar as mensagens à medida que elas vão entrando. Assim, pode até certo ponto nos poupar o esforço de ir até a ferramenta de mensagens para visualizar as mensagens que entraram. Eu posso ter aposentado ter isso já em um espaço bem mais aconchegante, não é? Bem, temos já as barras de controle que mostram todos os painéis disponíveis, nesse caso, vários dashboard. O DKS2 permite criar múltiplos dashboard. Nós podemos criar vários dashboard. E a prática, as boas práticas, eu recomendo que cada dashboard tenha um objetivo específico. Nesse caso, agregue aquilo que são os indicadores de mesma natureza. Indicadores de mesma natureza ou que direcionem a uma decisão mais específica em relação aos outros indicadores, não é? Porque dentro de um mesmo programa, supondo, por exemplo, o DHA, programa de imunização, nós podemos ter lá vários objetivos com aquilo que são os diferentes indicadores que lá existem, que existem para esse programa. Então, nós podemos agregar ou agrupar aqueles indicadores que nos permitem fazer uma monitoria específica. Podemos agregar esses núncios em um específico dashboard e para outros indicadores, agregamos em outros dashboards específicos para aquilo que é a sua finalidade. Ok? Então, aqui este slide descreve o primeiro passo de como criar um dashboard, não é? Já temos de ver isso na prática, mas nós temos aqui um pequeno botão de adicionar que se encontra sempre no canto superior esquerdo, que nos permite adicionar um dashboard e já podemos aí ver um dos dashboards que existe, que está ativo, que é o dashboard de imunização, não é? Então, nós, ao criar o dashboard, temos diferentes áreas. Temos a área do título do dashboard, nesse caso aqui é o nome do dashboard. Temos a descrição do dashboard, que descreve aquilo que é o objetivo do dashboard, né? Depois temos uma área para pesquisar os diferentes itens que vamos adicionando ao nosso dashboard. Nesse caso, que são os gráficos, as tabelas, os mapas, os diferentes recursos que temos por adicionar. Ok? Então, depois podemos fazer a respectiva gravação ao concluir a sua concepção. Ou, se for um dashboard que tenha sido concluído, nós achamos que já não precisamos dele porque ele já não responde aquilo que é a nossa necessidade, pode sim ser excluído. Então, nós temos a possibilidade também de apagar os dashboards, ok? Então, nós temos também a possibilidade de partilhar os dashboards. A partilha dos dashboards pode ocorrer para grupos de utilizadores ou utilizadores específicos, dependendo daquilo que é o grupo-alvo daquele dashboard que estivermos elaborado. Ok? Em relação a alguns aspectos importantes a considerar, né? Bem, primeiro, nós temos que usar sempre períodos relativos, sempre que possível, não é? Periódos relativos permitem-nos fazer monitorias em, digamos, em tempo real, ok? Porque, se eu defino, por exemplo, que eu quero ver informação específica de hoje, eu digo, eu crio o meu relatório e o tipo de período que eu uso é hoje, nesse caso um período relativo, e adiciono esse meu objeto no dashboard, no dashboard estarei sempre, no dashboard estarei sempre a visualizar a informação do dia atual. Por isso é que é importante usar esse tipo de período, ok? Esse tipo de período ajuda muito naquilo que é a monitoria periódica e no tempo real dos nossos indicadores, ok? E para a unidade organizacional, existe uma possibilidade na seleção de unidade organizacional, de usar a unidade organizacional do nível do utilizador que estiver logado. E isso permite com que, independentemente do tipo de unidade organizacional que eu, o criador do dashboard, selecione, o utilizador com o qual eu partilhar aquele dashboard vai ter a possibilidade de ver aquele mesmo dashboard ao seu nível. Se eu sou do nível nacional, no entanto, eu partilho do dashboard com o utilizador de um nível abaixo, ele adivere aquele mesmo dashboard com um nível abaixo, ok? Então, nós temos, então, torna esse processo de visualização de dados um pouco mais flexível, não é? No entanto, apesar de nem sempre ser possível fazermos esse tipo de concepção no nosso dashboard, né? Nós temos sempre a possibilidade de fazer filtros. E a parte dos filtros é muito importante porque os filtros ajudam-nos a identificar aquilo que são, primeiro, a nossa unidade organizacional ou a unidade organizacional que nos interessa verificar. Nesse caso, em termos de dados. Segundo, o período, eu não preciso me focar exclusivamente no período que já tiver sido pré-definido pelo criador do dashboard, ok? Salvo, salvo caso em que o criador do dashboard não nos permita nem, nem específico, nem filtrar o período, nem mesmo o dado organizacional, ok? O criador do dashboard tem a possibilidade de criar todo esse tipo de restrições, ok? Bem, em termos de compatibilidade para dispositivos móveis, nós sabemos que podemos usar o DHS-II dispositivo móveis nos navegadores de dispositivos móveis. Então, o DHS-II, na sua nova versão, ele já possui uma forma mais amigável, mais responsiva de visualização dos dashboards, o que torna a sua análise um pouco mais flexível. E podemos fazer isso em alguns momentos, em alguns momentos breves aqui. Podemos não estar diante de um computador, mas preciso fazer uma consulta rápida para fazer uma consulta rápida naquele mesmo momento. Tenho a possibilidade de usar o meu dispositivo móveis, ok? Bem, então, deixe-me agora aqui mostrar como é que nós podemos proceder com a criação de dashboards, mas permitam-me primeiramente mostrar aquilo que são os dashboards aqui já existentes, ok? Deixe-me partilhar aqui a tela. Ok? Ok. Então, este aqui é um dashboard, ok? Vou mostrar aqui as diferentes áreas que compõem este dashboard, como vimos no slide, na apresentação que estivemos a ver agora, não é? Então, nós temos aqui, primeiro temos aqui uma área de pesquisa, não é? No canto superior direito, temos uma área de pesquisa que permite-nos pesquisar o dashboard, né? Neste caso é para pesquisar o dashboard que pretendemos, ok? Neste caso aqui vem pesquisa e por um painel, ok? Então, nós temos aqui diferentes painéis, como podemos ver, temos aqui o carga de HIV, controle de qualidade da malária, o controle do painel controle de qualidade da malária é o painel atualmente ativo, por isso que encontra-se com essa coloração esverdeada. Então, podemos ver mais aqui, aqui mais abaixo também, pelo nome, que é este o dashboard, o painel que está ativo. Então, temos outro dashboard aqui, que selecionei também, que é o distrito HIV-SNQ2, né? Podemos aqui ver que existem diferentes objetos que foram sendo adicionados, ok? Então, temos aqui vários dashboards. Agora, estes dashboards que conseguimos ver aqui no topo da tela não são todos. Então, aqui abaixo desta lista horizontal dashboards, nós temos uma seta que nos permite mostrar mais painéis. Neste caso, mostrar mais dashboards. Ao selecionar, eu tenho a possibilidade de visualizar todos os dashboards que foram criados. Agora, existem duas questões. A quem pertence a estes dashboards? Segunda, por que eu vejo estes dashboards? Primeiro aqui, a quem pertence a estes dashboards? Neste caso, quem foi que criou? Qualquer um pode ter criado estes dashboards. Assim como eu, como utilizador, posso ter criado estes dashboards. Neste caso, se tiver algum dashboard que eu tiver criado, estará aqui nesta lista. Segundo, por que eu tenho acesso a estes dashboards? É porque eles foram partilhados. Podem ter sido partilhados ou comigo ou com um grupo específico de utilizadores, dos quais eu também faço parte. Ou pode ter sido feita a partilha com o público no geral, ok? Nós temos também essa possibilidade, ok? Então, por isso é que existem todos estes dashboards, ok? Aqui mesmo no dashboard, eu tenho a possibilidade de ainda editar, por exemplo, se eu tiver concebido este dashboard e achar que a posição destes, de, 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 de. E se a posição destes componentes não condiz com aquilo que é a natureza dos seus indicadores, eu posso muito bem ir para o menu de editar e fazer a respectiva alteração. Mas, para este exercício, podemos aqui fazer agora, criar agora um dashboard, que é para ter uma ideia de como é que são concebidos os dashboards, ok? Como são concebidos os dashboards. Então, eu vou criar aqui um dashboard, vou aqui para a minha opção adicionar. Então, aqui tem um espaço para adicionar o título de dashboard. Vou dar o nome aqui de monitoria dos principais indicadores, né? Monitoria dos principais indicadores. Depois eu digo aqui qual é a descrição. Desculpa, Lustre, não vou perceber bem aqui. Ok. Qual foi a parte que não percebeu exatamente? Pode esclarecer? É essa tela aqui, para aparecer essa tela onde está a escrever, onde escreveu essa monitoria dos principais indicadores. Certo, ok. Vou já mostrar. Então... Então, como dizia... Este é o nosso dashboard, né? Nós temos a possibilidade de adicionar dashboards. No canto superior esquerdo da nossa tela, nós temos ali um botão de adicionar. Ok? Nós temos esse botão mais ao lado do... da... 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 Ok? Não sei se consegue ver agora. Então, nós selecionamos aqui esse botão para adicionarmos um novo dashboard. Espero que o colega tenha conseguido ver. Ok? Então, como eu dizia... Vamos criar um dashboard. Vamos atribuir um título a este dashboard. Ok? Vamos dar um título. Vamos chamar de monitoria... ...incipais indicadores. Ok? Se tivermos uma descrição para este dashboard, nós colocamos ali também no campo da descrição. Ok? Então, aqui nós já definimos o título para este painel. Já definimos... Já temos o lugar... Temos uma descrição para este painel. Ok? Então, como conseguem ver aqui mais abaixo, diz aqui... ...não há itens neste painel. Ou seja, esse dashboard não tem nada. Então, nós podemos aqui gravar as alterações desse dashboard. Então, nós já temos aqui... Como conseguem ver na tela, aqui o último painel, que já está marcado em monitoria dos principais indicadores. Então, este é o painel que nós criamos. Mas, como não adicionamos nenhum item, nenhum objeto de relatório, ele aparece assim vazio. Nós temos a possibilidade de adicionar. Ok? Então, com o dashboard selecionado, com o painel selecionado, com o painel selecionado, nós temos aqui a possibilidade de fazer a edição. O que é a opção de editar este dashboard? Esta opção, editar, é para o dashboard atualmente ativo. Ok? Então, nós vamos editar. Então, vamos encontrar que temos aqui o nosso título do painel e a descrição. Então, nós vamos aqui adicionando os diferentes itens. Colocado o cursor aqui no campo da pesquisa por ICANN para adicionar ao painel, nós estamos apresentados com uma lista. Uma lista de diferentes relatórios, mas é uma lista muito, mas muito resumida dos relatórios que foram concebidos aqui no sistema. Lembrar um aspecto muito importante. Sempre que criamos o nosso relatório, sempre que criamos um relatório, devemos gravar como favorito, caso nos interesse adicionar esses mesmos relatórios no dashboard. Gravar os relatórios como favorito não é obrigatório, no entanto, a condição para nós termos um relatório no dashboard, ele deve ter sido gravado como favorito. Só assim o sistema vai saber que relatórios pode ir buscar para adicionar ao painel que pode estar a ser criado. Então, esses relatórios que nós estamos aqui a ver, por exemplo, nós temos aqui visualização, já temos aqui os ícones que nos facilitam dizer se esse relatório é do tipo tabela ou gráfico, que tipo de gráfico é, se é gráfico circular ou gráfico de colunas, não é? Nós temos aqui os diferentes relatórios. Agora, como eu dizia, aqui é apenas uma parte bem pequena dos relatórios. Então, nós temos que pesquisar pelos relatórios que queremos adicionar ao nosso painel. Então, temos ali esse tipo de gráfico de visualização, temos aqui mapas, aqui são os diferentes mapas, temos aqui sempre um botão que nos permite mostrar mais, nos permite listar ainda mais relatórios que foram criados. Temos aqui a secção de event report, nesse caso, relatórios de eventos, mas como não existe nenhum, como não existe nenhum relatório de evento, que não aparece nada listado, o mesmo aplica para relatórios de gráficos de eventos, também não temos nenhum, mas temos aqui relatórios, reportes, nesse caso, nesse caso é uma ferramenta também que devemos ver aqui, que cria relatórios. Então, temos a possibilidade de aqui adicionar. Temos os recursos, como eu dizia, no sistema, nós podemos ter diferentes recursos, desde links, até há outros tipos de recursos, manuais. Temos aqui aplicativos, não é? As novas versões do DHS-2 nos permitem colocar aplicativos para dashboard, não é? São aplicativos para dashboard, que podem ser usados diretamente no dashboard, ok? E temos outros itens, como caixas de texto, caso a gente queira deixar uma descrição diretamente no dashboard, temos as mensagens, essas são as mensagens que criamos, quantos que recebemos dentro do sistema DHS-2, e temos aqui o Spacer, nesse caso, que permite criar espaços entre diferentes itens que existem no DHS-2, ok? Então, vamos lá aqui criar o nosso dashboard. Eu vou aqui selecionar, por exemplo, como eu dizia, nós temos que conhecer os nossos favoritos, nesse caso, os relatórios que nós fomos criando, que é para quando viemos aqui para pesquisar, nós já encontramos esses mesmos relatórios, ok? Então, vou aqui adicionar este relatório, então nós já adicionamos aqui. Então, o que é que foi feito? Agora, novamente, vou aqui remover, eu venho aqui para o campo de pesquisa de itens, eu digo qual é o relatório que eu quero, então eu tenho aqui, DPT administradas, primeira e terceira dose, então eu vou clicar aqui em inserir, eu posso clicar diretamente no texto, ok? Agora, tem um pequeno ícone aqui, depois do texto, este aqui permite-nos levar até a ferramenta de visualização de dados, exclusivamente neste relatório, para podermos ver a partir deste relatório. Mas nosso objetivo aqui, nós queremos adicionar ao dashboard, então nós vamos aqui inserir, ok? Então, já inserimos o primeiro item no nosso dashboard. Se nós formos agravar essas alterações, quando nós vamos para o dashboard, no modo de visualização, e não de edição, nós podemos ver que já temos aqui o nosso primeiro relatório, ok? Nosso primeiro relatório. Então, vamos voltar a modificar o nosso dashboard para adicionar mais item. Então, nós vamos para aqui, para o editar. Então, nós vamos encontrar aqui o nosso item, o primeiro item que foi adicionado. Então, depois temos também, por exemplo, a vigilância, não é? Temos, por exemplo, aqui casos de taxa de abandono, taxa de abandono. Então, vamos lá. 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 Ok, eu vou adicionar aqui estes itens que temos aqui, deixa eu só adicionar, ver mais, ok. Por exemplo, temos aqui taxa de positividade e teste de HIV, ok. Vemos que este teste da esborda aqui é no formato de tabela, ok. Então, nós adicionamos, então, repara que o item subsequente, o item seguinte adicionado, ele foi ficar em cima daquele que já estava aqui presente, ok. Então, nós temos duas possibilidades, nós podemos ir adicionando os itens e, por fim, vou adicionar mais um item aqui. Então, nós adicionamos mais um item no nosso dashboard, podemos adicionar mais um item. Vamos inserir este aqui, não é? Ok, então, nós já temos aqui, temos aqui um, dois, três, quatro itens no nosso dashboard, ok. Então, agora chegou a hora de organizar este mesmo, este mesmo dashboard. Cursor, então, nós quando colocamos o cursor por cima de um destes itens, reparem que o cursor muda de forma e fica no modo de movimento, né. Este cursor aqui significa que ele pode fazer movimentos para este item que está, que colocamos o cursor por cima. Então, então, nós vamos colocar, nós podemos fazer, nós podemos arrastar para os diferentes lados, ok. Então, quando eu arrasto este, o DHS2 já, já automaticamente ele, ele pega todo aquele item que, 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 que pega o item mais próximo e vai ocupar a área daquele item que, 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 que saiu de lá, ok. Então, nós podemos ter, por exemplo, este aqui, ocupar este lado, não é? No entanto, este aqui já está com um espaço, já está com um tamanho ligeiramente superior ao anterior, para poder caber no espaço disponível, ok. Então, isso traz a necessidade de fazer o redimensionamento do, o redimensionamento do, do, no caso, do nosso item. Para este caso, nós podemos ver que esta tabela está ocupando um espaço maior, mas ela pode ser reduzida. Então, aqui no canto inferior direito, inferior direito deste item, nós temos aqui uma seta a indicar que esta, a partir daqui, nós podemos fazer aquilo que é o ajuste, o tamanho desta, deste item, ok. Então, se nós ajustarmos de modo que cubra até o nosso relatório, aí podemos ter que fazer, o que chamamos de scroll, né? Podemos ter que fazer o scroll para podermos visualizar o conteúdo do nosso, do nosso dashboard. Mas, não há necessidade de fazer o registro, e quando, sempre que for possível evitar este tipo de visualização, é, melhor, não é? Sem, sem que, sem que haja necessidade de, 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 de arrastar o mouse para cima e para baixo, para as laterais, ok. Então, aí temos nossa tabela visível, então, nós já temos aí, os três items posicionados na horizontal, nós podemos aqui organizar, não é? Ok. Então, temos aqui o nosso terceiro, nós podemos pegar aqui no canto, como ele tem aqui múltiplos períodos, nós podemos arrastar ele para ocupar toda a área, horizontal, da, da nossa tela, ok. Então, nós podemos gravar essas alterações. Então, ao gravar as alterações, então, nós já temos aqui o nosso dashboard, temos aqui o nosso dashboard com os diferentes relatórios, relatórios criados. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, até agora, em relação ao que foi apresentado, se tem algum aspecto que ficou de fora, que não tenha percebido. Ok. Então, vou dar continuidade. Então, aqui já está criado o nosso dashboard. Agora, então, agora fica a questão, quem tem acesso a esse dashboard para além de mim? Esse é o primeiro ponto. Vemos aqui que nós temos a possibilidade de partilhar esse dashboard. É na opção de partilha que nós definimos restrições de acesso para esse dashboard. Então, nós temos aqui, na área superior, ao lado do botão de editar, não é? Lembrando ainda que, para nós, esta opção está a ser válida para o painel atualmente selecionado, ok? Então, nós vamos aqui, selecionar partilha, vamos definir. Primeiro, temos aqui dois tipos de acesso. O acesso externo, nesse caso, é acesso fora do sistema, não é? E outro é acesso público, mas dentro do sistema, ok? Então, nós temos aqui duas, para o acesso, nós vamos trabalhar com acesso público, ok? E vemos que o acesso público, ninguém, 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 nenhum utilizador tem acesso a este dashboard. Quer dizer, apenas eu tenho acesso a este dashboard. Mas, se eu quiser partilhar com um utilizador em específico, eu posso aqui selecionar aquele icon. Então, aqui eu tenho as diferentes opções. Eu tenho aqui que o público pode visualizar, editar e visualizar, significa que pode modificar o meu dashboard, além de visualizar, e modificar, implica também apagar, ou seja, se nós damos acesso de modificar o nosso dashboard a um outro utilizador, estamos a lhe dar a possibilidade também de apagar aquele mesmo dashboard. Então, consegue modificar e visualizar, né? Temos a possibilidade de dar aqui, só pode visualizar, nesse caso, só pode ver o dashboard, ou podemos ficar, podemos deixar o utilizador sem nenhum, sem nenhum acesso, ok? Que é a opção pré-definida agora. Então, nós podemos aqui dar a opção de público pode visualizar. Isso significa que todos aqueles com quem eu, todo aquele utilizador, todo aquele que é o utilizador deste sistema, vai visualizar este dashboard, ok? Nós podemos deixar, por exemplo, na opção de pode visualizar, ou podemos deixar sem acesso e especificar para quem nós queremos partilhar, ou com quem nós queremos partilhar este mesmo dashboard. Então, aqui mais abaixo, aqui ainda na mesma tela, nós temos aqui uma área que diz adicionar utilizadores ou grupos de utilizadores, ok? Então, aqui, nesta área, eu posso escrever o nome do utilizador, ou username do utilizador, ou o grupo de utilizador que tiver acesso, que existirem aqui no sistema, ok? Grupo de utilizadores que existirem aqui no sistema. Então, eu posso partilhar este dashboard com um utilizador específico. Vamos supor que eu quero partilhar este dashboard com a ursulina. Então, eu, ao pesquisar aqui o nome, ursulina, já aparece, eu seleciono. Então, o utilizador que eu selecionei já está aqui, em cima, ok? Na lista daqueles que podem ter acesso a este dashboard, ok? Então, como podemos ver, a ursulina já tem algum tipo de acesso. Então, nós podemos dizer, ela pode visualizar e editar este dashboard, ou podemos restringir para que ela possa apenas ver, ok? Agora, se não queremos que a ursulina tenha acesso a este dashboard, em vez de termos aqui a opção de sem acesso, nós podemos simplesmente remover ela da lista das pessoas que podem ter acesso a este dashboard, que então removemos. Então, nem a ursulina, nem mesmo o público, terão acesso a este dashboard. Mas o nosso objetivo é partilhar este dashboard para que o utilizador, a utilizadora ursulina, possa ver este dashboard. Então, ao selecionar ali, ver, dashboard, então, nós podemos fechar. Então, a partir daí, a utilizadora ursulina já pode ver aquele dashboard, ok? Então, essa é a forma, essa é a forma de partilhar os nossos dashboards. Então, para verificarmos aquilo que é a forma como o outro utilizador pode ver os nossos painéis, eu vou entrar aqui em uma conta com outro utilizador, que é para verificarmos como é que é o acesso desse mesmo dashboard. Então, eu vou partilhar este utilizador com um outro, este dashboard com um outro utilizador, não é? É Camilo Cuna, ok? Nós vamos dizer que Camilo Cuna só pode ver, semelhante a ursulina, que só pode ver, ok? Então, vamos fechar. Então, eu vou entrar na conta do Camilo Cuna, não é? Vou aqui partilhar a tela do Camilo Cuna. Ok? Creio que consigam ver esta tela com este outro utilizador, não é? Então, agora, este utilizador já estava logado, por isso é que o seu painel não aparece, o novo painel criado, não, nesse caso, monitorado, os principais indicadores não aparecem. Então, ele terá que recarregar a página para poder visualizar o novo dashboard que foi partilhado consigo, tá? Ele dá para carregar a página, ok? Tem que fazer o login de novo. Então, nós já podemos ver que o nosso painel, que o painel foi partilhado com o Camilo Cuna e este, monitoria dos principais indicadores. Ao selecionarmos, nós temos a possibilidade de ver já o dashboard, ok? Temos a possibilidade de ver o dashboard. Agora, como podem ver aqui, eu não tenho as opções de editar e partilhar como a utilizadora Sheila tinha acesso, ok? Nesse caso, a utilizadora Sheila é a criadora do painel que nós, tipo, do painel monitoria dos principais indicadores. Mas o Camilo, com o qual foi partilhado este dashboard, não foi dado acesso para modificar este dashboard. Então, ele não tem acesso para modificar, nem mesmo para partilhar, ok? Então, esta é a forma que nós podemos fazer a partilha dos nossos dashboards, ok? Vou voltar para a tela anterior. Vou voltar para a tela anterior. Ok, então. Então, esses aqui que são os dashboards, agora. Nós temos aqui um outro ponto. Temos aqui um outro ponto que está relacionado com os filtros para as unidades organizacionais. Este dashboard foi criado... Nós temos aqui alguns itens que estão a ser visualizados a nível nacional, nesse caso do nosso país, training land. No entanto, o utilizador com o qual pode ter sido partilhado esse dashboard pode não ter acesso ao país, pode ter acesso a uma região, ou a um distrito, ou até mesmo a uma unidade sanitária. No entanto, lhe interessa também fazer a monitoria destes mesmos indicadores, ok? Então, o que é que se deve fazer para poder visualizar este dashboard em qualquer nível? Nós temos aqui duas opções, não é? Somos aqui duas opções, todas válidas. Temos aqui a opção de filtrar, nesse caso adicionar filtros. A opção de adicionar filtros, selecionando aqui, permite-nos especificar não só a unidade organizacional, assim como o período e algumas desagregações podem ser feitas para aqueles indicadores que possuem estas desagregações, ok? Então, nós vamos aqui filtrar por unidade organizacional. Então, nós temos aqui o país training land. Então, nós podemos, por exemplo, se o nosso nível não é o nível nacional, ao selecionar, filtrar por unidade organizacional, aqui nós devemos verificar ou a nossa região, ou o nosso distrito, ou até mesmo a nossa unidade sanitária. Então, nós vamos visualizar esse dashboard de acordo com a nossa seleção. Então, ao selecionar ali, por exemplo, região animal, nós vamos aqui confirmar. Então, em vez de ver informação de todo o país, eu agora vou ver apenas informação da região animal, ok? E já aparece aqui... E já aparece aqui uma mensagem, a dizer, um dado organizacional, região animal, que foi, nesse caso, é o filtro aplicado. Então, assim nós podemos ver que aplicamos um filtro para este painel, ok? E esta informação, por exemplo, para cada um dos itens que aqui temos presente, ele pode ter períodos de diferentes períodos selecionados. Eu posso também, tenho a possibilidade de especificar qual é o período que pretendo visualizar, ok? Eu posso querer ver, por exemplo, os meses de 2019. Os meses de 2019. Então, seleciono todos os meses de 2019 e atualizo, ok? Então, o meu painel vai me mostrar desta forma, ok? E temos que lembrar que, de acordo com a seleção que nós fizermos, obviamente, o nosso dashboard vai se apresentar de forma diferente, porque estamos a fazer uma pesquisa usando critérios diferentes dos que estão atualmente ativos, ok? Por isso é que nós temos aqui este cenário. Então, assim nós fazemos a filtragem por diferentes unidades organizacionais e diferentes períodos. Nós podemos usar qualquer período aqui no sistema para fazer o filtro das unidades organizacionais. Nesse caso, para fazer o filtro por período. Nós podemos remover o filtro por período, podemos remover o filtro por unidade organizacional. que ele vai voltar para a sua forma padrão de apresentar estes dados, ok? Agora, uma outra forma que nós podemos usar, que nós podemos ter de apresentar o nosso dashboard, é caso a gente não queira que o utilizador tenha ou... que acaso a gente queira que o dado que o utilizador deve ver, deve ser garantido que é do seu nível organizacional, ok? Do seu nível organizacional. Então, para esses casos, quando estamos a criar um relatório, quando estamos a criar um relatório, nós temos uma opção, vou abrir este relatório na ferramenta de relatório para mostrar aqui. Então, nós temos aqui estes três pontinhos, não é? Temos aqui as opções ver como tabela, ver como mapa. Isso permite-nos converter este mesmo gráfico em tabela, por exemplo. Mas vamos voltar para isso, mas nós queremos aqui abrir no aplicativo de Data Visualize, ok? Então, eu tenho aqui este meu relatório, no aplicativo de Data Visualize. Então, como eu dizia, a unidade organizacional selecionada para este relatório, deve ser unidade organizacional do utilizador, ok? É comum nós termos isto, ok? É comum nós termos esta situação. Então, para garantirmos que a unidade usada, que os dados estarão a ser vistos exatamente no nível, ao nível do utilizador que está alocado, nós temos que usar como unidade organizacional, unidade organizacional do utilizador, ok? Que é esta opção aqui. Então, ao selecionar aqui, ele automaticamente desabilita aqui abaixo a lista das unidades organizacionais, porque vai depender da unidade organizacional do utilizador. Se for do nível regional, vai vir apenas região. Se for do nível distrital, vai vir apenas distrito. Se for do nível provincial, vai vir apenas província. E assim garantimos que ele não precise fazer aquela filtragem, pelo menos não obrigatoriamente, por estar a ter dificuldade de visualizar dados. Porque ele não vai ver dados do nível nacional enquanto for do nível inferior, ok? Então, fazemos a atualização, e essa atualização reflete imediatamente no dashboard, ok? Essa atualização reflete imediatamente no dashboard. Então, ainda aqui no dashboard, para estes diferentes itens, para estes diferentes itens, nós temos aqui a possibilidade de converter este mesmo gráfico, por exemplo, em tabela, né? Ver este gráfico como tabela. Então, nós podemos aqui ver como tabela. Então, convertemos o nosso gráfico em tabela. Então, aqui está a nossa tabela. Nós podemos ver como mapa. Também temos a possibilidade de ver como mapa, mas vai depender da composição do indicador e de como ele foi criado a nível de relatório. Assim, podemos ter a possibilidade de ver o mapa para aquele indicador, não é? Então, essas são as formas de visualização deste dashboard. Nós temos também um modo, chamamos de modo de tela cheia, um modo de apresentação, que está aqui, que nos permite ver exatamente aquele item, ou seja, aquele relatório no modo de tela cheia, ok? Quando estivermos num momento de apresentação, usando o próprio sistema, nós podemos colocar um item que é para os demais intervenientes também poderem acompanhar aquilo que é a interpretação que pode estar a ser feita neste mesmo painel, neste mesmo item, neste relatório, ok? E isto aplica-se para todos os objetos que aqui temos, ok? Aplica-se para todos os objetos que aqui temos. Então, então, colegas, este aqui é o nosso painel de dados, não é? Ou do dashboard. Um outro aspecto também que ficou é a relação aos períodos, como dizia no início, para podermos fazer monitoria dos nossos diferentes indicadores que estão presentes aqui neste dashboard, temos que usar períodos relativos. Assim, garantimos que temos sempre informação atualizada, ok? Para termos que sempre temos informação atualizada. Por exemplo, para esta tabela, não é? Para esta tabela que temos aqui, nós podemos ver que o ano, o período que está sendo usado aqui é 2020, não é? Bem, 2020, assim, desta forma, não permite saber se é ano passado ou realmente ano de 2020, não é? Como já vimos, já vimos diferentes ferramentos relatórios, já sabemos que isso é diferente. Então, se eu quiser ver sempre, se eu quiser fazer monitoria deste indicador taxa de positividade do teste de HIV, todos os períodos anteriores ao que eu me encontro, nesse caso, todos os anos anteriores ao que eu me encontro, eu devo usar o tipo de período relativo que é ano passado. Ao usar ano passado, nós já estamos a garantir que sempre veremos informação atualizada. A partir do momento que nós entrarmos no dia 1 de janeiro de 2022, este dashboard vai mostrar informação atualizada para o ano 2021, porque nós definimos como período para esta tabela ano passado, ok? Lembrar de novo que os períodos relativos ajudam muito e são essenciais para os relatórios que pretendem se fazer a sua monitoria, a sua monitoria periódica, ok? Então, esta aqui é a ferramenta de dashboard que eu apresentei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode apresentar. Então, a sessão para o dashboard fica por aqui. Sim, o colega Mauro levantou a mão. Bem, assim sendo, vou passar a palavra para a minha colega Sheila. Colega Sheila, Para a sessão das bordas, é tudo. Não há ninguém a apresentar dúvida, então, acredito que podemos avançar. Obrigada, Camilo. Volto só a fazer a mesma questão que o Camilo colocou aqui. Não sei se temos alguma questão. Se tivemos, é só levantar a mão ou algum ponto que foi aqui apresentado e não ficou muito bem, claro. Silêncio. Basta o Mickey não. Vou convidar o David a apresentar o exercício que será feito para esta sessão. David? David? Obrigada, Sheila. Vou aqui para toda a minha tela, vou apresentar o exercício que deverá ser feito. Obrigada. 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 Não sei se conseguem ver a minha tela. Não sei se está visível. Não sei se está visível, não é? Ok. Bom, nós temos este formulário que vamos, desde já, partilhar o link com todos. Acredito que vamos partilhar aqui nas mensagens do Zoom ou mesmo do Slack, vamos partilhar o link para este formulário. Então, este formulário contém seis questões, todas as questões que estão aqui estão exatamente relacionadas com o tema que nós estamos a ver hoje. Então, vamos, 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 vamos dar a resposta para cada uma das questões, para cada uma das questões nós temos uma resposta que está correta. Então, vamos responder com base na questão que nós acreditamos que está correta. Então, nós temos aqui a primeira questão, o DHS-2 permite. Então, temos três alternativas aqui. Então, o DHS-2 permite que crie um painel com apenas seis itens de painel. Se for verdadeiro, é só colocarmos esta opção, permite que crie vários painéis com seis itens de painel, crie vários painéis com um número ilimitado de itens de painel. Então, essas três questões que nós temos aqui, uma delas está certa, então temos que selecionar a alternativa correta. A segunda questão, em relação à organização padrão dos painéis, todos os itens do painel disponíveis para o utilizador são exibidos como uma lista. Apenas a primeira linha da lista de painéis organizados em ordem alfabética disponível para o utilizador é visualizada. Apenas a primeira linha dos painéis selecionados aleatoriamente disponível para o utilizador é exibida. E para a questão 3, qual das opções a seguir não é correta em relação à organização de layout dos painéis? Primeiro, os itens do painéis não aparecem na mesma ordem na visualização da impressão. O tamanho dos itens do painéis pode ser alterado, os itens do painéis podem ser reorganizados dentro de um painéis. Então, vamos ver qual é a resposta correta e vamos responder em função disso. Depois, qual das opções a seguir não é possível ao realizar uma análise documental de um programa de saúde em nível nacional? Primeiro, detalhamento para visualizar dados de nível distrital do painel, ver um item do painel em tela inteira, filtrar os dados por período, atualizar os valores dos dados do painel, alterar entre mapas e gráficos em um item de painel. Então, vamos ver qual dessas opções que nós podemos ver aí não é possível realizar. Depois, qual das opções a seguir não é possível ao realizar uma análise? Ok, esta questão está repetida, vou remover essa questão, está repetida. A última questão é a seguinte, nós temos aqui esta imagem que nós podemos ver aí, esta imagem representa as opções de parceria que nós temos e acredito que nós vimos e devemos responder esta questão que está relacionada com a imagem que nós podemos ver aqui em cima. E a questão diz o seguinte, qual das opções a seguir está correta com base nas configurações de partilha do painel acima? Então, com base nas configurações de partilha deste painel, nós vamos responder qual dessas opções está correta. Primeiro, os utilizadores do grupo Malaria podem editar o painel. Qualquer utilizador da instância DHS-2 não pode visualizar este painel, a menos que sejam especificados. Depois, o utilizador All of Pop pode visualizar e editar o painel. As pessoas que não têm contas de usar DHS-2 podem ver o painel. Então, vamos verificar qual dessas opções está correta com base nesta configuração de partilha, nesta imagem que nós temos aqui. Então, essas são as questões que nós temos para responder. Acredito que já a minha colega Estela partilhou o link no Slack e não sei se há alguma questão em relação aos exercícios. Caso contrário, acho que podemos prosseguir. Sheila, muito obrigado. Obrigada, David. Então, nós vamos dar alguns minutos. Acho que 10 minutos. Não, 6 minutos. Está bem. 6 minutos. Ou 10. 10 minutos. Está bem. 10 minutos, então, às 12h30 e 4h. Nós vamos dar continuidade à sessão. Mas antes disso, vou convidar a minha colega, que lhe termina, ou Beatriz, para apresentar aqui a palavra do dia 2. Obrigada. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A palavra do dia de hoje é Moamba de Galinha, que é uma especialidade de Angola. E se tivermos alguns participantes de Angola, gostaria de pedir como é que se faz a Moamba de Galinha aqui com os ingredientes? Caros participantes, não temos ninguém de Angola. Não temos ninguém de Angola. Não temos ninguém de Angola. Alô? 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 Então nós devemos ver aqui como criar um relatório de uma ficha, o conjunto de dados, como criar um resumo de taxas de relatório. Há de ver como visualizar essas mesmas taxas num outro aplicativo, não é? E descrever também como podemos mostrar aquilo que é a distribuição das unidades organizacionais àquilo que estão aqui no sistema, ok? Então... Nós temos aqui... Nós temos aqui cinco módulos, não é? Cinco módulos para os relatórios. Temos o relatório padrão, temos aqui o relatório de ficha, relatório de conjunto de dados, temos aqui o resumo da taxa de relatório, e temos também o relatório de distribuição de unidades organizacionais, e temos também os recursos, não é? Temos também os recursos. Então, o relatório padrão, este particular precisa de... este particular precisa de ser criado usando alguns mecanismos que, vamos lá dizer, que podem envolver um pouco de conhecimento em desenvolvimento, desenvolvimento, ou pessoas que trabalham muito com outras ferramentas de relatório, como Jasper Report. Temos a possibilidade de desenhar os relatórios também usando a linguagem de formatação chamada HTML, não é? Então, é uma ferramenta um bocadinho mais complexa em relação... em relação aos outros, porque este permite nos... nos permite personalizar o layout do jeito que é o nosso belo prazer, não é? Então, gente, este aqui precisa, mais uma vez, este precisa que a gente apresente um... um certo conhecimento de programação para criar, porque temos que aceder, até certo ponto, mexer com o API, o DHS-2, e é um pouco complexo, este aqui é um pouco mais complexo. Mas, ele é muito, é uma ferramenta muito poderosa, porque nos dá a liberdade de elaborarmos o nosso relatório com a estrutura que quisermos, ok? Com a estrutura que quisermos apresentarmos os dados com a disposição que nos interessar, as unidades organizacionais, as unidades organizacionais também podemos dispor do jeito que achamos que for necessário, ok? Então, é uma ferramenta que nos dá esse tipo de flexibilidade, ok? Damos esse tipo de flexibilidade. E, dependendo da complexidade, também pode levar o seu tempo para ser criado. Mas, uma vez criado, pode facilitar muito aquilo que são as atividades ordinárias de elaboração do relatório. Por exemplo, se nós temos algum relatório que é elaborado, vamos lá supor que é para os outros níveis de gestão, para os outros níveis de gestão de entidades que não usam informação que esteja a sair, e não usam informação que eles estejam a ver diretamente no sistema. No entanto, eles querem, vamos supor, algo em papel ou em Excel. e já tenhamos um padrão desse relatório. Nós podemos desenhar esses relatórios aqui no sistema, em forma de relatório patrão, e constantemente nós podemos extrair essa informação, imprimirmos e podemos partilhar com quem for, com quem aquela informação importar. nós temos essa possibilidade. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de relatórios patrão, só para termos uma ideia. Temos também, aqui, temos também o relatório de conjunto de dados, ou relatório de ficha. Uma ficha, ou um conjunto de dados, ou um formulário, é um dos componentes que usamos para preencher dados, não é? Nas unidades sanitárias, nós temos os livros, nós temos os livros de recolha de dados de pacientes, e no final de cada período, seja semanal, trimestral, mensal ou semestral ou até mesmo anual, nós fazemos a agregação desses mesmos dados. Então, a agregação desses dados é feita, e é colocada em algum formulário, que recolhe a informação agregada. São esses formulários que são criados aqui, em forma de conjunto de dados, ou fichas, ou dataset. Ok? Então, nós já vimos de ver aqui como fazer o relatório dessas fichas. Temos aqui, também, a taxa de relatórios. A taxa de reportagem é para... é o resumo daquilo que foi a reportagem de dados. Resumo em termos de reportagem significa se os dados foram ou não reportados, se foram reportados a tempo, não é? Quantos aqui foram, quantos aqui reportaram, não é? Então, temos essas diferentes formas de visualização daquilo que é a taxa de reportagem dos relatórios. Então, de novo, esta taxa de reportagem, nesse caso, a taxa de submissão dos relatórios, é feita para o conjunto de dados também específico. Ok? Conjuntos de dados do dataset. Ok? Depois temos também os relatórios das unidades organizacionais. O relatório das unidades organizacionais permite-nos fazer aquilo que é visualização de grupos de unidades sanitárias. um grupo de uma unidade sanitária, um grupo de unidades sanitárias poderia ser, por exemplo, hospitais, né? Um conjunto de grupos de unidades sanitárias poderia ser, por exemplo, hospitais. Hospitais é um conjunto de grupos de unidades sanitárias. Por quê? Porque... Porque depois temos um hospital de vários tipos também. Nesse caso, já vai ter outras unidades sanitárias consigo. Vai ser um outro grupo, um conjunto. Então, queremos... Hospital militar, por exemplo. Nós podemos ter... Num país, podemos ter vários hospitais militares. Então, queremos criar um conjunto de unidades sanitárias para hospitais militares. Se, por exemplo, temos hospitais distritais, podem ser vários. Vamos criar um outro conjunto de hospitais distritais e vamos lá colocar os hospitais distritais idem para os outros tipos de hospitais. Provinciais ou hospitais centrais, não é? Podemos ter vários. Então, esses grupos e esses pequenos grupos de outros tipos de hospitais não podemos agregar num único só, num grupo maior. Nesse caso, é um conjunto de grupos. Nesse caso, seria um conjunto de grupos hospitais. Ou seja, tudo que é hospital estaria naquele grupo. Então, nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de agrupamentos a nível de unidades organizacionais do sistema e podemos ter um relatório dessa natureza a nível do sistema. mas lembrar que, para esses casos, isso depende muito daquilo que é o estudo que o próprio país faz, o levantamento que o próprio país faz das suas unidades sanitárias. Isso é chamado também de MFL, né? Que é o Master Facility List, ou Lista Mestre de Unidades Sanitárias. Existe um pacote de recursos, um resource package, que contém um conjunto de instruções e recomendações de como é que pode se conceber uma lista mestre de unidades sanitárias, desde o levantamento das unidades sanitárias até a identificação das suas coordenadas geográficas para cada unidade sanitária, assim como os distritos, bem como a classificação dessas mesmas unidades sanitárias, hospitais, centros de saúde, postos de saúde, não é? Esse tipo de classificação. Depois temos classificações um pouco mais gerais, podemos ter centros de saúde tipo 1, 2, 3 ou 4, nível 1, 2 ou 3 ou 4, nível A, não é? Podemos ter rural ou urbano. Então, esses diferentes tipos de classificação devem sempre ser levadas em consideração, porque durante o nosso estudo, durante a nossa pesquisa, nós podemos precisar selecionar unidades sanitárias de acordo com aquilo que é a sua classificação, não é? Pode ser para implementação de projetos e que essa informação seja crucial, ok? Para se ter uma ideia, uma noção de qual é que vai ser a dimensão da implementação desse projeto a nível dessas unidades sanitárias com essa classificação, ok? Então, depois temos também um relatório que nos permite cargar recursos, não é? Os recursos, nesse caso, seriam alguns itens que nós possamos querer incluir no sistema, seja para exibir ou para partilhar com outros utilizadores. Nesse caso, podem ser manuais. Nós vimos um pouco que o dashboard permite também apresentar recursos. Então, os recursos podem ser manuais ou materiais de referência, ou PIS, links externos que nos permitem, que nos levam para outros sites. Podem ser imagens também, ok? Só podem ser esses diferentes tipos de itens que podem nos interessar ter dentro do sistema. Então, isso tudo nós devemos ver aqui na ferramenta de relatórios, ok? Então, permitam-me aqui mostrar a ferramenta de relatórios. Permitam-me aqui mostrar a ferramenta de relatórios. Ok. Deixem-me aqui só partilhar a minha tela. Deixem-me só partilhar a minha tela. Ok. Deixem-me. Deixem-me. Então, a ferramenta de relatórios encontra-se aqui no menu, não é? Encontra-se aqui no menu. Então, se estivermos aqui, relatórios, relatórios, então nós já encontramos aqui, relatórios, esta ferramenta com este icon. Então, estes aqui são os diferentes relatórios que nós podemos criar a nível da DHS2. Nós temos aqui relatórios padrão, temos relatórios de ficha, temos resumo de caixa de reportagem, recursos. Relatórios de distribuição de uma data transacionária. Fiquei um pouco ultrapassado, Ilustre. Desculpe. Ok. Ficou aonde, exatamente? No aparecimento desta tela aqui. Ah, ok. Esta ferramenta de relatórios, não é? Ok. Deixa eu só voltar. Bem, nós estávamos aqui no dashboard, né? Ao fazer o login, ao fazer o login, a primeira coisa que nós vimos é o dashboard, não é? A primeira coisa que nós vimos é o dashboard. Agora, a ferramenta de relatórios encontra-se aqui no menu, menu principal dos aplicativos, não é? Então, selecionamos o menu e pesquisamos pela ferramenta relatórios. Então, nós temos aqui a nossa ferramenta relatórios. Mas, para facilitar o processo, nós podemos aqui, onde temos já o campo para pesquisar aplicações, nós vamos precisar relatórios, né? Ou reportes. caso não tenham colocado, caso o utilizador não tenha colocado o sistema para português, vai estar em inglês. Então, selecionando aqui relatórios. Então, ao selecionar relatórios, já vai aparecer aqui a ferramenta de relatórios que tiver sido selecionada. A colega Simão, não sei se quem agora percebeu. Ok. Então, nós temos aqui relatório padrão, relatório de ficha, resumo de taxa de reportagem, recursos, relatório de distribuição de dados sanitários. Então, vamos começar pelos relatórios de ficha. Bem, o relatório de ficha nos permite olhar para aquilo que é a ficha de entrada de dados e vermos quais são os valores que estão lá inseridos, não é? Primeiramente, o pessoal do nível da base, nesse caso, o nível da unidade sanitária, que é onde os dados são produzidos, é que reporta esses dados diretamente nas fichas de entrada de dados. Ok? Ele é que reporta os dados na ficha de entrada de dados. O nível distrital faz a respectiva, a respectiva validação do que foi reportado. agora, em que consiste essa validação? É aqui onde podemos encontrar já as fichas, o relatório de ficha, aqui onde entra os relatórios de ficha. O nível que esteja acima do nível da unidade sanitária, onde os dados são produzidos, pode não ter acesso à modificação, nem mesmo à inserção de dados, nesses formulários, nessas fichas. No entanto, eles podem ter a possibilidade de verificar o que é que foi feito lá. Ok? Eles têm a possibilidade de verificar o que é que foi feito lá. Eles podem ver individualmente a comunidade sanitária ou podem ver o distrito todo, nesse caso, fazendo uma agregação daquilo que são os dados daquela, das unidades sanitárias daquele distrito. Ok? Para este caso, podemos mostrar aqui, por exemplo, para o distrito Burrito, podemos, ok, nós aqui selecionamos, desculpa, a unidade sanitária Burrito. Vamos especificar aqui a ficha, pode ser, por exemplo, HIV mensal, o período de reporte, é mensal, não é? Então, dizemos aqui qual é o ano, podemos dizer aqui 2019, qual é o mês, podemos dizer mês de abril. Então, nós selecionamos para obter o relatório. Então, vai ser nos apresentado aqui o relatório. Então, este aqui, aqui é o formulário de entrada de dados. Esse aqui é assim como se apresenta o formulário de entrada de dados para aqueles que inserem os dados. E estes são os dados que foram digitados, não é? Para esta unidade sanitária específica, Burrito Private Medical Practice, não é? Para este período, abril de 2019. Agora, nós aqui, podemos ver que estamos a vir apenas para uma unidade sanitária, mas temos a possibilidade de agregar esta mesma informação em vez de vermos para uma única unidade sanitária. Nós podemos querer ver para todo o distrito. Então, ele vai agregar toda a informação das unidades sanitárias pertencentes àquele distrito. Então, vamos ver números superiores a estes que nos aparecem agora na tela. Então, ao fazer essa seleção de distrito, voltamos a obter o relatório de modo que possamos verificar o resultado. Reparem que agora temos mais dados em relação a relação a anteriormente. Nós ampliamos aquilo que é o nível organizacional que pretendemos visualizar. Então, o mesmo acontece se por agora estamos a ver o nível distrito, nesse caso, distrito de jantar, não é? Nós temos aqui a possibilidade de colocar por região. Eu posso querer ver toda a região. Não é? Então, vou aqui obter o meu relatório. Então, aqui tem o meu relatório com a informação daquela região. Aqui tem também para o nível, diz, por nível do país, seleciono o país, atualizo, ele vai me mostrar aqui a informação de todo o país. Ok? Então, desta forma, eu faço um relatório de ficha. Mais uma vez, o relatório de ficha ele cria uma máscara daquilo que é o relatório de entrada de dados e me permite fazer a agregação de dados aos diferentes níveis organizacionais que eu tiver no meu sistema. e assim eu posso visualizar os dados no mesmo layout ou no mesmo formato que o digitador de dados também vê. Também pode ver, né? Com a possibilidade de ter informação dos diferentes níveis organizacionais dependendo do nível em que eu me encontrar. Então, esta aqui é a ferramenta de relatório de ficha. Esta aqui é a ferramenta de relatório de ficha. Agora, temos também a questão de taxa de reportagem de dados. A taxa de reportagem de dados ela está relacionada com a submissão ou não de fichas num período de reporte. Mas isso significa? Significa que nós temos no nosso caso temos aqui a ficha de HIV não é? A ficha de HIV é reportada mensalmente. Quando chega o período de reporte quando chega o período de reporte a unidade sanitária tem que reportar os dados nesta ficha tem que digitar os dados nessa ficha aquilo que foi aquilo que foi o realizado da unidade sanitária diz respeito a dados de HIV reportados esses dados eu tenho que dizer que completo esta ficha deixando só aqui entrar na ferramenta para termos mais ou menos ideia do que se trata de ficha de HIV não é? Estamos em abril de 2019 então esta aqui é a ficha de HIV quando eu preencho esta ficha na totalidade na informação da qual eu disponho com toda a informação da qual eu disponho eu tenho que sempre vir para aqui embaixo dizer que letar significa que eu estou a submeter estes dados porque considero corretos e completos para a sua para o seu consumo é isso que estamos a dizer quando efetuamos esse completo de novo ao completar a ficha nós estamos a submeter os dados reportados na ficha dizendo que estes dados estão completos e corretos ok sempre que quisermos fazer uma atualização da informação para as fichas nós vamos colocar no botão incompleto não é? então fazemos a atualização que pretendemos e ao terminar voltamos a completar ok de modo que tenhamos o histórico de quem submeteu aquele formulário porque pode se dar o caso de ser uma outra pessoa do mesmo nível organizacional a fazer atualização deste mesmo sistema e o sistema já sempre dá acesso a última pessoa ou a última utilizador que efetuou alterações naquela naquela ficha ficha então este completo dita se nós submetemos ou não a ficha ok então é com este completo é com aquela informação de completude que o sistema se baseia para definir se a ficha foi reportada se a ficha foi reportada a tempo e para aquela unidade organizacional específica qual foi o nível de reportagem de dados qual foi o nível de reportagem de dados vamos voltar aqui para taxa de reportagem o procedimento é o mesmo nós selecionamos aqui por exemplo vamos selecionar por exemplo o burrito a mesma ficha de gaife mensal o período pode ser o mesmo aqui em 2019 abril então nós vamos obter aqui o relatório o que este relatório está a nos dizer o que nós fizemos aqui antes selecionamos a unidade sanitária selecionamos a ficha selecionamos o período o ano e o mês uma vez que a ficha era reportada mensalmente para este caso nós selecionamos o período mensal então o que é que nós temos aqui nós temos temos aqui temos aqui a unidade sanitária selecionada não é então temos primeiramente relatórios atuais ou seja todos os relatórios que foram reportados foi um relatório que foi reportado todos os relatórios esperados que fossem reportados um relatório esperava que fosse reportado estamos a falar de uma ou outra unidade sanitária ok então depois temos aqui taxa de reportagem a taxa de reportagem é de 100% ok a taxa de reportagem é de 100% trata-se de uma unidade sanitária que se reportou dados então a taxa de 100% então relatórios reportados atempadamente relatórios atuais reportados atempadamente foi um e taxa de taxa de reportagem atempadas também foi um mas isto fica mais interessante quando nós usamos um nível que não seja o nível de produção de dados quando fazemos uma avaliação de um distrito ou um nível acima do distrito ou província então nós ao termos de relatório ao termos de relatório nós aqui podemos ver por exemplo para aqui temos diferentes unidades sanitárias nós aqui selecionamos o distrito de jantar não é agora nós aqui então o distrito de jantar o distrito de jantar que se encontra aqui o distrito de jantar que é este que tem informação de todos este é o distrito de jantar estes outros são unidades sanitárias dentro do distrito de jantar então o distrito de jantar tem um resumo em termos de reportagem de todas as unidades sanitárias de uma forma agregada então ela que diz que os relatores esperados são 14 não é são os relatores reportados essas submissões foram 14 no entanto eram esperados 20 relatores ok então desta forma já podemos ver que 14 14 submissões foram feitas no entanto 20 submissões é que deveriam ter sido feitas então isso vai afetar a taxa de reportagem que é de 70% e a taxa de os relatores que foram submetidos atempadamente foram 14 atempadamente não passaram período de submissão de dados ok então foram 14 e a taxa de reportagem atempada foi de 70% o esperado era que fosse de 100% mas nós vemos aqui que temos algumas unidades sanitárias que tem em termos de reportagem isso é que são dados não tem nenhuma submissão no entanto era esperado que elas reportassem os dados então isto é que afetou a taxa de reportagem de 100% para o distrito de jantar daqui surge um ponto um aspecto muito importante naquilo que é a definição de naquilo que é a configuração das fichas dos datasets dentro do dhs2 ok uma coisa que é comum é quando há necessidade de incluir um novo formulário no sistema no caso do dhs2 em algum momento temos que definir para que unidade sanitária em que unidade sanitária aquela ficha será reportada normalmente uma ficha representa aquilo que é a prestação de serviço de uma unidade sanitária por isso é que precisa da ficha que é para reportar aquilo que foi realizado no entanto é importante fazer essa associação de ficha com unidades sanitárias que realmente reportem aquela informação ok eu não posso ter uma unidade sanitária um centro de saúde um centro de saúde de Rosebife por exemplo associado a uma ficha de HIV se aquela unidade sanitária não tem serviços de HIV isso pode impactar na minha pode isso pode afetar a taxa de reportagem a minha taxa de reportagem a nível do meu distrito porque se eu tiver que receber 10 relatórios eu vou se eu tiver que receber 10 relatórios porque dentro do meu distrito só 10 unidades sanitárias prestam aquele serviço no entanto para a unidade sanitária de Rosebife também associar a ficha de HIV então o sistema vai assumir que eu estou à espera de receber 11 relatórios não 10 isso porque eu associar a minha ficha a uma unidade sanitária que não presta aquele serviço então isso vai afetar a nossa taxa de reportagem daí a importância de sempre que se criar sempre que se fizer a concepção de uma nova ficha ter-se a lista de unidades sanitárias que prestam aquele serviço de modo a não penalizarmos aquilo que é a nossa taxa de reportagem ou de submissão de dados vai parecer que está a ver estão a ver poucas submissões enquanto na verdade trata-se de uma má definição daquilo que são as unidades sanitárias prestadoras daquele serviço então isso aqui é o que nós temos para as taxas de reportagem nós estamos a ver aqui ao nível do distrito jantar mas nós podemos ver pela região também nós vamos atualizar então aqui a região estará nos dizer a região estará nos dizer como vimos o distrito jantar tinha uma taxa de reportagem de 70% então nós temos aqui o distrito de jantar com uma taxa de reportagem de 70% agora nós temos aqui os casos ótimos alguns casos ótimos que é o distrito de sobremesa que tem todos os relatórios esperados foram submetidos atempadamente e a taxa de reportagem de 100% a semelhança também para o distrito grande ok nós temos outros distritos que não atingiram essa meta que são os restantes distritos vegetal fruta doce jantar e isso e por conta disso acaba afetando aquilo que é a taxa de reportagem da região toda nesse caso da região alimentar e vai nos dar uma taxa de reportagem de 84% ok taxa de reportagem de 84% então desta forma nós temos aqui a nossa taxa de reportagem temos também a possibilidade de baixar esta tabela não é temos como baixar aqui em Excel nós podemos baixar Excel assim como podemos baixar em CSV ok podemos baixar em CSV esta aqui é a nossa ferramenta de taxa o módulo de taxa resumo de taxa de reportagem agora nós temos aqui a ferramenta de relatório de distribuição da unidade organizacional bem ele se baseia num conjunto de grupos de unidades organizacionais como dizia anteriormente um exemplo de conjunto de grupos seria por exemplo o conjunto de grupos de hospitais que tem lá todos os hospitais provinciais todos os hospitais distritais todos os hospitais militares todos os hospitais centrais por aí em dia ok porque para cada um desses teremos os respectivos hospitais lá não é então para fazer o relatório de relatório de unidades de distribuição de unidades organizacionais nós temos que ter esses conjuntos de grupos de unidades organizacionais e esses conjuntos de grupos são configurados no sistema como já vinha dizendo e essa configuração é dependente de um levantamento que é feito na unidade ao nível do país para poder se harmonizar aquilo que é a sua MFR nesse caso que é a lista mestre de unidades sanitárias na qual nós devemos ter a descrição de cada unidade sanitária e ter as respectivas classificações ok ter as respectivas classificações eu vou por exemplo selecionar urbano e rural conjunto de grupo urbano e rural depois vou dizer que quero unidades sanitárias quero esse conjunto da região animal não é da região alimentar desculpa então vou obter um relatório então ele vai mudar aqui em forma de tabela então o que que eu tenho aqui eu aqui tenho o grupo de unidades sanitárias nível rural para cada um dos distritos da região animal tenho aqui o grupo de unidades sanitárias da área periurbana e temos também da área urbana ok então esta é a distribuição para aquele conjunto de grupos de unidades sanitárias voltando a lembrar que esta para nós termos um relatório desta natureza isso vai depender muito de como nós configuramos e organizamos as nossas unidades organizacionais ok então nós podemos ver aqui por exemplo que nós selecionamos aqui a região alimentar podemos ver que na área da região alimentar temos 41 unidades sanitárias do nível rural 10 unidades sanitárias do nível periurbano 19 unidades sanitárias do nível urbano e um total de 70 unidades sanitárias desse conjunto de grupos para cada um desses três grupos ok então nós temos essa tabela em forma de tabela mas nós podemos obter este mesmo dado graficamente este mesmo gráfico grafico desculpa este mesmo estes mesmos dados graficamente ok então temos aqui para rural temos 41 periurbano temos 10 urbano temos 19 ok então nós podemos também selecionar aqui propriedades podemos obter aqui o relatório podemos também ter o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso relatório nesse caso temos aqui o privado o público então aqui temos a informação de quantas unidades sanitárias privadas temos para a região alimentar em cada um dos distritos e para a agregação dos dados do nível da região alimentar temos aqui o total que existe de unidades privadas o total que existe de unidades públicas e o total geral para aquela aquele conjunto de grupos de unidades organizacionais depois temos também aqui modelo não é? temos aqui selecionado nós temos aqui dispensários e outros tipos de de unidade organizacional não é? Então vamos ter aqui isso tudo lembrando que é da região alimentar nós podemos mudar de região vamos para a região nesse caso para o nível nacional que vai nos dar uma informação reduzida desta forma podemos ainda obter esta mesma informação em forma de gráfico não em forma de tabela assim nós podemos ver a nossa distribuição a distribuição das nossas unidades organizacionais depois temos também aqui o módulo de recursos o módulo de recursos nos permite fazer o carregamento daquilo que são os nossos os nossos os nossos os nossos conteúdos que nós pretendemos incluir aqui dentro do sistema nós podemos incluir manuais como vimos na apresentação esse é o PIS podemos incluir links então nós temos aqui esse botão para adicionar não é? temos esse botão para adicionar então temos aqui nós podemos aqui definir o nome eu digo aqui meu documento então temos aqui o que é carregar um arquivo sim se for um link externo vamos ter aqui a possibilidade de especificar o link temos aqui carregar um arquivo depois do curso deseja usar este arquivo como anexo ok? deseja usar este arquivo como anexo nós podemos dizer que não não queremos usar como anexo por exemplo podemos dizer que sim queremos usar este arquivo como anexo vamos selecionar o ficheiro vamos aqui selecionar um ficheiro ok? por exemplo este ficheiro então vamos adicionar aqui este 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 então agora agora nós já temos este documento o nosso relato desculpa este documento no nosso no nosso sistema nesse caso do ETH e STU ok? então lembrando que este tipo de recursos eles consomem espaço de armazenamento no nosso no nosso servidor não é? porque isso aqui é uma imagem então isto é desculpa este é um documento dependendo do tamanho do documento e da quantidade de documentos que nós carregamos nós podemos até certo ponto sobrecarregar aquilo que é o espaço de armazenamento disponível nesse servidor então não é muito aconselhável se não é muito aconselhável o uso deste módulo de uma forma exagerada ok? apenas para 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 as coisas que realmente são necessárias ok? então nós incluímos este documento nós podemos selecionar o documento então ele logo vai abrir este mesmo documento numa outra aba nós podemos disponibilizar este documento no nosso dashboard não é? podemos disponibilizar este documento no dashboard já conhecemos aqui o nome do documento desculpa o nome do recurso nós vamos até o dashboard vamos editar o nosso dashboard então é só incluirmos aqui meu documento por exemplo então vemos que o meu documento está aqui na aba dos recursos então nós vamos aqui inserir então nós vemos que o meu documento se encontra aqui no dashboard então gravamos essas alterações então sempre que alguém entrar no nosso dashboard há de ver este documento aqui este link nesse caso aqui é um documento na verdade não é um link então ao selecionar ele vai abrir-nos este documento que está ali no nosso dashboard então colegas é eu não sei se tem alguém que tem alguma dúvida em relação aos pontos que foram aqui abordados diz respeito a ferramenta de relatórios não vejo nenhuma mão levantada aqui ok vejo que parece que não ok sim nelson sombrei se nelson sombrei pode falar pode apresentar só do a minha preocupação em relação a relatório difícil Então, eu não entendi bem a questão dos relatórios de fichas. Ok. Ok, relatório de fichas. Ok. Bem, pode me dizer a te onde posso que eu me entendi a parte dos relatórios de fichas? Obrigada, Nelson. Sim, sim. Selecionar um dado organizacional, aí passamos a relatório de fichas, passamos, também período passamos. Então, vamos obter, por exemplo, uma marca de um modelo de relatório. Então, para aparecer, validar e completar fichas. E aí não entendi como fez. Ok, ok. É o seguinte. No que diz respeito à... A parte que tem a ver com validar o relatório, deixa eu só aqui abrir. Aquilo é na entrada de dados. Nós temos aqui uma ferramenta de entrada de dados. O que é que nós viemos até aqui? Era mais para esclarecer como é que funciona este processo de taxa de reportagem, ok? Qual é a base que o sistema usa para fazer essas taxas de reportagem? É que nos foram nas ferramentas de entrada de dados. Desculpa, na ferramenta de entrada de dados, nós temos a nossa ficha. A nossa ficha, quando ela é reportada, nesse caso, o digitador na unidade sanitária, coloca lá todos os dados na ficha. Ele depois tem que dizer que finalizei e submeto esses dados, certo? Então, a forma de se fazer isso ou de se proceder com esse método é fazendo o complete da ficha, ou completar a ficha. Essa completude é feita... Quando estamos na ficha, nós temos aqui uma área, aqui embaixo, acredito que consiga ver, que vem completar, ok? Complete. Então, eu seleciono o complete, daí, eu, quando faço o complete, estou a dizer, eu submeto esta ficha porque os dados já estão completos e corretos, ok? É porque eu fiz a verificação e estou de acordo com esses dados que eu mesmo digitei. Então, se o sistema também tiver sido aplicado a alguns dos mecanismos de validação, alguns dos mecanismos de validação, como vimos no início, vimos aqui algumas regras de validação, então, se o sistema tiver algum mecanismo de validação e também passar, ele vai completar a ficha, ele vai também completar a ficha. É com base nesse complete, é com base neste complete, que a ferramenta de relatório de ficha saberá dizer se eu completar, se as fichas foram submetidas, foram submetidas, foram submetidas a tempo, quantas fichas eram esperadas e dessas fichas esperadas, quantas aqui foram submetidas, ok? Temos aqui o caso da HIV, nós estávamos aqui a verificar, por exemplo, para o distrito de jantar, na Andada Santária Burrito, nós estávamos no período mensal do ano 2019, em abril, não é? Nós fizemos aqui uma obtenção do relatório. Desculpe, isso que eu estou a explicar a taxa de reportagem, não é? Isso é taxa de reportagem, não é o relatório de ficha. Bem, o relatório de ficha, o relatório de ficha, sinceras desculpas por isso, o relatório de ficha, ele é com base no formulário de entrada de dados, não é? que o digitador faz na sua unidade sanitária, não é? Então, quando nós estamos a elaborar um relatório de ficha, nós temos que dizer qual é o nível organizacional no qual nós pretendemos visualizar os dados, usando a mesma máscara que é usada na entrada de dados, nesse caso, que é esta, ok? Aqui na entrada de dados, eu só tenho a possibilidade de ver os dados a nível da unidade sanitária, porque eu só posso ver os dados que foram inseridos. Mas se eu quiser elaborar um relatório, por exemplo, agregado, usando esta mesma máscara, eu só posso usar relatório de ficha, e digo qual é o nível organizacional que eu tenho, ou seja, já tenho maior flexibilidade aqui para visualizar os dados. Não preciso olhar para uma unidade sanitária específica, mas eu posso dizer que eu quero olhar para todas aquelas unidades sanitárias de uma vez, selecionando o seu distrito. Eu digo qual é a ficha, digo aqui qual é o período mensal, digo qual é o ano, digo qual é o mês, nesse caso é uma ficha mensal, né? Eu posso aqui visualizar os meus dados. Como disse, o relatório de ficha, ele tem essa flexibilidade de me permitir ver, não só por mês, porque ela é reportada mensalmente, mas eu posso também ver esta mesma informação anualmente, para aquela mesmo distrito. E eu vou fazer a obtenção do relatório, e vou ver aqui aquilo que é a informação daquele ano selecionado para aquele distrito, ok? Para aquela ficha em específico. Colega Sombreu, não sei se esclarecia a dúvida. Já, fiquei claro. certo. Sim, colega Simão. Tem a mão levantada. Sim, sim. Eu não sei se, eu mesmo fiquei equivocado. Quando gerou o relatório de taxa de reportagem para vermos a amplitude das UIS, das unidades sanitárias que reportaram os dados no sistema. Há uma parte que eu vi, quando nós geramos, ele aparece em formato de tabela, mas há uma parte que eu vi, parece que mostrou em gráfico, eu não pude entender bem se aqueles gráficos eram em taxa de reportagem ou não. Ok. Certo. Bem, quando nós estávamos a visualizar os gráficos aqui, o que estávamos a fazer eram relatórios de distribuição de unidade organizacional e não eram relatórios de taxa de reportagem. Ok. Vou mostrar aqui a taxa de reportagem, como ela se apresenta, não é? Eu especifico aqui o mês de abril, então fazer obtenção do meu relatório. A taxa de reportagem sempre se apresenta desta forma. Ok, colega Simão? Essa é a taxa de reportagem. O que ele mostra em forma de gráfico também é o relatório de distribuição de unidade organizacional. O relatório de distribuição de unidade organizacional é que permite mostrar os gráficos. por exemplo, se nós selecionamos aqui para o proprietário, nesse caso o privado, o público, fazemos aqui a obtenção em forma de tabela, mas temos também a possibilidade de ver essa informação graficamente. Não sei se ficou claro. Pega a Simão. Sim, sim, fiquei claro, entendi. está certo. Não vejo nenhuma outra mão levantada, não sei se tem mais alguém com alguma dúvida na relação aos relatórios. mas o contrário. Ok, veja que parece que não existem dúvidas. Então, vou dar a palavra à minha colega Sheila. Sheila, então, já foi feita aquilo que é a apresentação dos relatórios para a sessão de hoje, então, devolvo a palavra para a Sim. Obrigado. Obrigada, obrigada Camilo. Então, nós vamos passar para o exercício de consolidação do que foi apresentado aqui hoje e para isso eu vou passar a palavra para o David para apresentar aqui o exercício antes de finalizarmos a sessão de hoje e só lembrar que a palavra de hoje é moamba de galinha mais uma vez não se esqueçam de fazer ou marcar as presenças também iremos colocar o formulário de feedback no Slack mas também já tem no Mudo para o sétimo dia para que vocês possam avaliar as sessões também. Obrigada. David? Ok, obrigado Sheila. vou aqui apresentar o meu tema vamos para mais uma sessão de exercícios exato, então aí está, acredito que todos conseguem ver a minha tela peço para todos acederem a e digitarem o código que podem ter aí na tela 2638854 temos aqui umas 5 questões 5 questões simples relativamente ao que acabamos de ver agora vou pedir que acedam Mente e digitem um código que podem ver aí inclusive já temos na nossa taxa de mensagem já temos um participante que acaba de entrar vamos esperar para os outros 4 participantes vamos entrar Mente acho que estamos hoje acho que hoje estamos com 13 participantes para tomar mais 14 participantes temos um total de 27 que estão aqui excluindo a nós claro mas a 13 15 até agora será que nem todos estão aí desse lado ok Mente .com 2638854 acho que sempre entramos 15 parece que temos acompanhado as sessões ok 16 o máximo de vocês agora não sei se vamos exceder de vocês mas eu acredito sim ok Sheila não sei se podemos iniciar sim podemos iniciar ok vamos iniciar para o 17 ok não sei se há mais alguém a tentar entrar parece que não né então vamos iniciar temos aí cinco questões vamos responder será que todos vamos acertar ou será que não vamos saber agora estão sendo questões simples questões e vamos a nossa ok vamos a nossa primeira questão quais são os relatores adicionais disponíveis no DHS serão os relatores padrão conteúdo de dados relatório de distribuição de unidade organizacional ou simplesmente todas as opções acima vamos ver qual é a opção já então podemos ver uma tendência crescente dois responderam erado quatro inclusive sete a maioria respondeu corretamente que todas as opções acima estão corretas de fato as opções para quem respondeu deu essa resposta está certo quais são os outros relatores adicionais exatamente todas as opções estão 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 corretas e foi exatamente o que nós acabamos de visualizar quem não acertou vamos vamos para a próxima temos mais quatro questões pela frente acredito que vamos acertar ok vamos para a nossa próxima e segunda questão 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 dois o que são relatores padrão no DHS 2 o que são relatores padrão no DHS 2 relatores personalizados seguindo um layout específico relatores personalizados seguindo um padrão default ou nenhuma das opções está aí ok vamos ver qual é qual é a resposta exatamente são relatores personalizados que seguem um layout específico e o colega explicou que esses relatores de fato são relatores que são personalizados e que inclusive se tivermos algum conhecimento linguagem de marcação de texto nós podemos inclusive criar esses layouts então quem respondeu relatores personalizados seguindo um layout específico acertou podemos ver que a maioria acertou ok vamos ver a nossa próxima e terceira questão acredito que a maioria vamos ter uma tendência da maioria para acertar então temos aí acredito que seja um bom resultado ok vamos ver a nossa próxima e terceira questão para hoje qual será a nossa questão vamos ver o relatório de ficha permite criar uma saída resumida dos valores do seu conjunto de idades será que é verdadeiro ou será que é falso verdadeiro ou falso o relatório de ficha permite criar uma saída resumida dos valores do seu conjunto de idades essa afirmação é falsa ou é verdadeira exatamente a resposta é verdadeira podemos ver que a maioria acertou simplesmente temos um que não acertou mas não tem nenhum problema geralmente acontece mas podemos ver que estamos estamos assimilados de boas maneiras aquilo que foi aqui passado de fato essa resposta é verdadeira então parabéns todos todos responderam verdadeiro vamos a nossa próxima questão a nossa quarta questão qual será vamos verificar para que serve a opção de recursos no DHS2 nós acabamos de ver essa opção para que serve a opção de recursos no DHS2 adicionar links adicionar materiais didáticos todas as opções acima para que serve as opções de recursos no DHS2 vamos responder será que está certa será que a maioria acerta ok nós tivemos aqui um cenário de temos aqui um cenário onde a maioria respondeu adicionar materiais de dados mas a resposta correta todas as respostas são corretas nós verificamos que nós temos lá no DHS2 a opção de recursos onde inclusive o meu colega adicionou um recurso adicionou um ficheiro Excel e nós podemos visualizar o arquivo que ele carregou e de facto os recursos que nós temos podemos adicionar lá links podemos adicionar algum material didático específico temos essa opção de carregar então para quem respondeu todas as opções acima acertou podemos ver que a maioria respondeu adicionar materiais didáticos mas ok acredito que estamos num bom também vamos ver a quinta e a última questão para hoje a quinta e a última questão qual será vamos verificar a taxa de relatório que apenas nos permite verificar as taxas por unidade organizacional será que essa afirmação essa é uma afirmação verdadeira ou falsa ok exatamente essa afirmação é falsa então podemos ver que a maioria foi do falso que é de fato a opção correta podemos aqui notar que ok alguns tópicos podemos ainda estar com uma certa dificuldade mas a maioria mostrou aqui o potencial e que de fato está similar a matéria como é do nosso gosto então todos que parabéns todos que acertaram inclusive todos que queraram é normal então essas são as cinco questões que nós tínhamos para hoje em relação a esta segunda secção muito obrigado Sheila de volta a palavra ok muito obrigada David pela apresentação dos exercícios e também acho que agradecer a participação de todos que estiveram aqui presentes agradecer ao Camilo pela apresentação ao David e Lermina também por ter apresentado aqui a palavra do dia e especial a todos os participantes que puderam estar aqui nesta nesta sessão acho que desta forma encerramos o nosso sétimo dia só pedir hoje felizmente não temos exercícios para fazer e submeter a posterior hoje acho que estão livres então poderiam revisitar os vídeos anteriores ou revisitar os exercícios anteriores ou mesmo entrarem na instância e praticarem qualquer uma das coisas que foi abordada nestes dias da academia então amanhã voltamos para o nosso oitavo dia com praticamente um dos últimos tópicos que vai ser aqui abordado e os outros dias serão para esclarecimento das dúvidas e também fazermos o nosso nosso zão tá bem então muito obrigada a todos tchauzinho até até amanhã vejo uma mensagem bom dia bom dia senhora jéssica agora não consigo ouvir boa tarde e até amanhã infelizmente não pude entrar cedo só agora é conseguir um espaçozinho mas pronto como dizia ontem vou agarrar mesmo nas gravações de outubro tá bem obrigada engenheira Clementina sim então eu estava a pedir ao colega Sheila que os vídeos sejam disponíveis a tempo para podermos acompanhar e conseguirmos fazer os exercícios obrigado tudo bem obrigada senhor o que acontece é que o vídeo depois leva um tempinho até ficar disponível no cloud então essa demora às vezes é mesmo por causa disso mas logo que estiver disponível eu irei colocar no canal dos anúncios e para quem não está a encontrar os vídeos anteriores todos os links estão no canal do anúncios lá tem os links para todos os vídeos que tivemos desde a semana passada até esta semana muito obrigada abraço abraço a todos tchau 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 tchau